Macha aí rapaziada, tá iniciando mais um vídeo aí mano, ó Vamo que vamo No Biel quase ter Depois do Biel quase ter morrido mano Quase a ele ter conhecido aquele muro ali ó, de perto ó Louco Loucão mano, papo reto Que estribada foi essa Biel? Quebrou até o câmbio? Rapaziada, não vai dar um pião hoje aí o Biel mano Não vai lá pro Itain lá de bike Não vai dar um pião da porra lá Atrás do cem real que o cara deixou lá atrás do poste Nossa, é mentira Lá no vídeo lá Nós vai agora Vamo aí ô seu curno Vamos ver se alguém acha doido É jão Eu só acho que o Gabriel não tá andando mais de bike Ele tá trabalhando na adega É jão, com essa Mano, cê é louco mano Bora, bora, bora Ai, tô mal fundo Tem que passar esse muro É louco, rapaziada mano Eu não sei se tá gravando da hora aí Não sei como é que tá Mano, tô usando suporte de cabeça aqui mano Suporte novo aí que eu acabei comprando Pra gente tá usando aí Pra gravar uns conteúdos de bike Vamo ver Mano, marcha rapaziada Mano, marcha rapaziada Iniciando mais um videozão Deixa seu like aí Fortalece muito Passa no canal do Bielzinho aí E aí, você tinha que ver A porra, viada Eu freio, eu não juro pra você Cusão, freio uns dois Não freio Oxe, mas também cê viu como é que nós tava descendo Rapaziada, mano, eu não tô confiando muito nesse suporte aqui mano Esse muro foi Jão, cê é louco Sabia que eu tô confiando mais no que tava no peito No que esse aqui Rapaziada, então Comenta aí se tá melhor agora a gravação Com 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 Suporte aí mano Suporte eu acho que tá pegando a minha mão aí Tá filmando bem aí o guidão da bike aí Pegando da hora a visão Uma visão bacana aí mano Ó Marcha É Vamos tá gravando pra vocês aí Deixa o likezão Comenta muito Vamos tá pegando essa subida aqui ó E marcha Já a gente volta Vai que manda um pipão desse aí Nós pega Cês sabem Vambora rapaziada Chegamos aqui do outro lado já Chegamos Sim galera Tem que subir essa ladeira toda aí ó Pedalando Chegamos aqui agora Vou pôr o celular no suporte aqui mano Tá com a marcha Deixa seu likezão aí Comenta muito Só bora Deixa eu limpar essa câmera aqui Vambora Biel Deixa eu ver se tá certo aqui rapaziada Tá mano Aqui que tá Vambora Mano acho que já era Será que tá gravando? Deixa eu ver Vem aí Tá Então vê essa peste aí A gente tá gravando Aí parceiro Tá tá gravando Então vambora rapaziada Mano Você tá pegando guidão? Você viu se tava pegando guidão? Tá Rapaziada Rapaziada Vou abaixar mais um pouco aqui assim ó Não Você não tá pegando mais Por que você for andar olhando pra frente? Pra andar pra frente eu vou Vou deixar o celular mais aqui assim ó Nossa É louco Sobe mais Aí Aí vai pegar assim ó Tá pegando no chão Tá ok agora? Tá suave? Suave Tem certeza? Você vai ter que andar assim Vou andar assim De jeito que eu tô Ok Sobe mais um pouquinho Assim? Aí 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 Só Jão Se tiver pegando guidão Que você vai vir Tá pegando melhor Então macho rapaziada Vambora Vai na frente Vai na frente Vambora rapaziada Mano O suporte tá na cabeça agora Então fica mais Não sei se fica melhor Acho que fica melhor né Passar no canteirão É louco Ó o biel Loucura Tá dando zigue-zague A frente do carro Chapado É Fih Vambora Cura Aqui é o cemitério Aqui ó rapaziada Ó Tá vendo o que aí O seu curdo Tá vendo o que aí Seu curdo Oxi Aí biel Gavetinha biel Aí biel Gavetinha biel É louco Olhei logo nos olhos Louco Vamos descer agora Descer dona monstruosa Esperem o conteúdo Esperem o conteúdo Viu Não pode ir Vai fio Vambora 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 É fio Deve olhar pro lado E pro outro Calma Calma É fio Ó Cê entrando aí Vambora É fio Vambora Cê entrando aí Vambora Cê entrando aí Poxa, descidão, hein, rapaziada Descidão, hein, mano Descidão Descidão, filho Ai, filho, tá com a macha Os caras ficam bravos Fica abusado, rapaziada Viu, gravando com a câmera No pote ainda Ai, seu curto, tá com a macha, curto Tá com a macha, curdão Loucão, fica andando na calçada Deixa ele E aí, cordão Vai ser um negocinho bom aqui, hein, rapaziada Vambora, deixa eu dar guizão aí, filho Oh, bora, filho Tá ali você, Biel Ajuda, né, Biel, ajuda Dispara, filha Vamo, filho Vambora, filha, vambora Ixi Por que você parou, João? Acho que você entrou do outro lado, hein Oxe, eu ia entrar por aqui mesmo Tá moscando, hein Vambora, filho Mais um Gostar aqui hoje Oh, grauzinho, rapaziada Oh, grauzinho, rapaziada De terceirinha, filho Vambora E aí, o peãozinho tá suave? Tá suave, rapaziada, mano Ó, é o seguinte Vamos beber uma água aqui agora Dar aquela hidratada Vocês sabem Rapaziada, mano Tamo aqui de cima do mercado aqui Paga, né Não pode, lógico que pode Não pode, é Cadê o grau, Biel? Quero ver o grau, Biel Tenta, poxa, rapaziada Vamo dar mais um peão aqui, João Vamo sair daqui Vamo descer essa pista logo Depois nóis só volta Vambora Ixi Cuidado, carai Vou até descer pela escala Pela calçada, vai, rapaziada Vai, Curnão Aí é foda, hein A academia daqui daqui é quebrada, rapaziada É foda Ah, porra Cê é louco, Biel Nossa, casinha Calma, filho Cê é louco Que pião da frela, mano No papo Rapaziada, que piãozão louco, hein, mano Até agora não vi nada demais aqui nesse pião Viu, rapaziada Tem uns policiais ali, ó Olha os caras lá na frente Vai, nem vai virar isso, amor Não vai, não O caminhão tá na frente Ai, meu Deus Os policiais bem ali, rapaziada Tá vendo a sirena ali, ó Rapaziada, mano Cê é louco Que piãozão de doido, hein, mano Até agora não arrumamos nada Não vi nada de interessante Por aqui, por hoje Por esse centro aqui, mano Direto, né, meu negocinho O outro Olha, olha É louco, parceiro Rapaziada, eu vejo assim Os gavetinhos assim, ó Se eles não ficam pousados Se vocês não olharem Tem que olhar, rapaziada Vambora, filho Vamos de marcha, filho Vamos de marcha, filho Vamos de marcha, filho Nossa Mano Era o negocinho que a gente vê aqui, rapaziada Ficamos espantados Mas vambora Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa, vamos nessa Vamos nessa, filho Tem primeira Troca pra primeira Tem primeira Troca pra primeira A ver, nossa, que chique Salve, salve, tia Salve, salve, tia O bia, o bia, o gavetou na bia Que tapete Nossa senhora Cada negocão E aí, vi O negócio aqui não tá ruim não, hein Que é só reto agora É, filho É, filho Cê sabe Cê gostou, né Cê gostou, né Cê gostou, né Ele gostou, filho Ele gostou Os caras mexem com os outros, rapaziada Que nós tá gravando aqui O tempo real O cara fica louco Os caras ficam loucos, rapaziada Vê o iPhone na tela Vamos, seu corno Agora é decidão, hein, rapaziada Agora é decidão Decidão Ah, porra, não vale Nem vi Achei que ouvi essa buzinadona aí Cê é louco Mas não é não, rapaziada, mano E essa buzinadona aí? Eu não saí da frente, não Foi o carro? Foi o lógico Ixi, mano Rapaziada, é o seguinte É Vamos voltar pra quebrada aí, mano Não tem nada aqui hoje, mano A quebrada aqui Hoje tá vazia Sextona, mano Sextona É, tem os caras aqui afogados Olha o carro aí, ó Tem mais um aí, ó Só não passa quem não quer Vambora, rapaziada Já a gente volta, mano Se que nós estiver voltando ali A decidona ali A gente volta aí com vocês, mano É louco É, rapaziada Vamos nessa de novo Mais uma vez, mano Vou aqui essa parada aqui Vixi, ó, fi Deixar até mais aqui, ó Mais aqui assim pra baixo Que é que tá suave Vai cair essa porra, não Bora, fi Vamos virar aqui, ó Você é louco, é Você quer ir? Não, 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 não Não, não, viado Você é louco Já vai dar mó pião Sem graça Aqui é só descida Vambora, rapaziada Mano, ó Voltando agora Daquele jeito, mano Toma, acha aí, ó Mano, desci logo aqui, mano Oxe, caralho Achei que o cara é... Meu Deus, tio Quem é foda, mano O cara tá vendo, mano Que eu tô jogando pro canto Pra ele passar, tio Agora já era Agora já era, meu parceiro Fazer o que? É louco, olha os negocinho Que tá tendo, viado Olha lá, do outro lado, lá Olha lá, do outro lado da rua, fio Eu vi Você viu o que, fio? Caralho, eu tô Fio, você não viu não, fio Vou roubar a carte, parceiro Eu quero ver esse negócio aqui Ele tá doido, ó E a tropa Deixa o likezão Deixa o likezão Deixa o likezão Só a sua Já é louco, rapaziada Agora vocês vão ver Que é bagacira É a loucura, não desi dão É a loucura, não desi dão Vamos lá, cordão, que agora é decidão Tô, pô, que apazinhando Minha tropa, rapaziada, é isso, mano Vou rolar ali na rua, ali, agora Esperar chegar na rua E a gente volta, mano Mas é isso, mano Toma aqui em casa, aqui, mano Minha barriga até caiu, deixei aqui na frente Acabou caindo, mano Tá finalizando aí, passa no canal do Biel lá Fala, rapaziada, vai sair vídeozão novo lá, entendeu Aquele jeito, mano E é isso, espero que vocês tenham gostado aí Compartilha muito esse vídeo pro seu amigo Pipeiro Pra tá ajudando, segue no Instagram lá Oxe, seu amigo Pipeiro, olha a ideia Costume, costume, rapaziada Seu amigo que curte uns pião de bike Que curte umas bike, tem bicicleta aí, comenta muito aí Seu amigo bikeiro E é nóis, mano É isso, rapaziada, tamo junto, forte abraço E falou